Abordagens, prisões A operação começou por volta de 4 horas da tarde e contou com a participação de vários homens da 23ª Zepol e Rotam As equipes seguiram por várias ruas dos bairros da Pratinha e Itapanã Esses homens que estavam em frente a uma residência foram abordados e revistados Alguns já tinham passagem pela polícia Vários deles tem passagem, inclusive o Alf, Alf aqui, faz presente E sempre que a gente vem aqui, monta uma estratégia e acaba surpreendendo de estar aqui presente Muitas vezes foi encontrado flagrado, foi conduzido e volta a reincidir E a gente faz até um apelo para a justiça para que isso que aja com mais rigor, para que isso não venha a acontecer de novo Está aqui, inclusive anda com essa bolsa, foi uma refrega com a polícia militar e encontra-se vivo Na invasão a Moras, bairro da Pratinha, o terreno cheio de buracos e lama dificultou a ação dos policiais Na rua Kikush, bairro do Itapanã, uma denúncia levou as equipes até este adolescente de 17 anos Com o rapaz, os policiais encontraram vários papelotes de pasta base de cocaína O idoso também foi detido, mas ele seria apenas usuário do entorpecente Nós recebemos a denúncia através do 8-1 e através do automático Tanto o capitão Lima Neto, comandante da 23ª Zepol, como a minha pessoa, o comando da Rotam 09 Recebemos a denúncia, montamos a melhor estratégia e conseguimos fazer a detenção desse menor Com uma quantidade considerável de torpecente, a pasta base de cocaína Isso demonstra que a Polícia Militar, através da Rotam e das zonas de policiamento, estão trabalhando integrado Estão trabalhando de forma incansável ao combate do tráfico de drogas Nós montamos uma estratégia e logramos êxito, tirando de rota mais um traficante Que delatou os demais, sendo que um deles está hospitalizado, que houve uma refrega anteriormente com a Polícia Militar Só ressaltando que o tráfico, e a gente sempre dá orientação aos menores, às pessoas aí que acabam ficando à mercê Não é uma coisa rentável, a rentabilidade, o que a gente percebe, ou é a morte ou é a prisão Na viatura, o acusado confirmou que vende a droga e que não é a primeira vez que é apreendido Gostaria que você vende droga? Não Tem quanto tempo? Tem pouco tempo, nem quando eu peguei a liberdade Ah, já foste apreendido? Já Pelo que? Caiu por que? Por tráfico de drogas O jovem vai ser encaminhado à data, já o viciado deve ser liberado após o registro de um TCO O jovem vai ser encaminhado à data, já o viciado deve ser liberado após o registro de um TCO O jovem vai ser encaminhado à data, já o viciado deve ser liberado após o registro de um TCO